Vamos lá, parte 2. Eu ia falar sobre Piggy com Nicolas Cage, mas eu acho que ele merece um texto próprio, um vídeo próprio. Falar de passagem eu acho que ia ser sacanagem. Então vamos começar com Space Jam 2. Mesma energia. Space Jam 2. Eu não vou entrar na discussão sobre quem é melhor, Michael Jordan ou LeBron James. Os dois são péssimos atores. A gente também tem que tirar a nostalgia da equação e o Space Jam de 95 não é maravilhoso. Mas é um filme simples, é uma história simples. Os desenhinhos, o Pernalonga, etc. A turma precisava ganhar um jogo de basquete. O Jordan estava aposentado, mas ainda era o melhor jogador do mundo. Jordan, por favor, nos ajude. E agora eles inverteram e ficou ruim pra caramba. O LeBron James precisa entrar num jogo que o filho dele criou, ganhar uma partida com os personagens do universo da Warner que ele quiser e por algum motivo ele escolhe os piores. E tudo que era legalzinho no outro filme foi retirado aqui. A primeira coisa, o próprio esporte não é mais basquete. É um jogo que o filho do LeBron inventou, onde há qualquer regra. Você pode inventar qualquer coisa. Então o público imediatamente se desconecta de qualquer sentido do que está acontecendo. Porque você faz um ponto... Que vale um milhão. O outro pode fazer um que vale um trilhão. E aí? O primeiro filme tinha um pouquinho disso em relação à montagem, né? De muitos pontos. Mas não era ridículo assim. Outro problema é que o personagem do LeBron James é um babaca. Assim que o filme começa, o filho dele está lá de boa, querendo jogar basquete. Ele vai dar um esporro no moleque. Beleza, é o filme mostrando que ele cresceu com a pressão de ser um atleta e ele passa isso adiante para o filho. Mas imediatamente você fica com antipatia e não ajuda o fato dele, do LeBron James, não conseguir interpretar a ele mesmo. Olha o tempo que eu estou gastando falando de Space Jam 2. E o menino é outro babaca, porque uma vez que a parada toda acontece e todo mundo é sugado para dentro do jogo e tananã. O chefão lá do mal, o Don Shiddle, interpretado pelo Don Shiddle, fala para a galera toda. Se você perder esse jogo, todo mundo vai ficar aprisionado aqui. O menino sabe que está jogando para o time do mal e não faz nada a respeito. E o filme não tem nem o bom senso de ser curto. São duas horas, parece bem urro, mas são pelo menos duas horas e pouco. Para vocês terem uma ideia, tem uma cena onde, assim como no outro, eles estão perdendo o tananã e precisam de um momento da virada. Uma das coisas que eles fazem com um certo ator é legal. É a única coisa legal do filme. E os efeitos visuais, quando os personagens da turma lá do Pernalonga ganham uma versão moderna com efeitos visuais. Fica legal e pronto, acho que é só. Mas é um momento onde o LeBron precisa, o personagem precisa parar de se levar a sério. A mensagem que a gente pegou lá no começo do jogo, do filme, dele ser rígido demais. E divirta-se, você está jogando com os Looney Tunes. E aí ele faz tipo um... Dá uma vergonha alheia tão... Essa é a nota do filme. Vamos lá. Em julho saiu o novo filme do Shyamalan, Old. Que no Brasil se chama Tempo. É sobre um casal que vai passar férias numa praia. Lá eles encontram... A família toda vai lá e eles encontram outras pessoas que começam a envelhecer. Todo mundo lá começa a envelhecer rapidamente. Eu fiquei o tempo inteiro me preparando pro grande twist. E ele justamente tenta uma estrutura diferente pra sair disso. O problema são os diálogos... Além de muito, muito, muito ruins. E todo filme do Shyamalan tem um momento onde ele vai... Onde ele não precisa. Eu lembro daquele lá do cara com as personalidades. Onde ele começa a escrever um negócio da menininha ter sido abusada. E como aquilo afetou a Tananã. E eu falei... Shyamalan, não escreve sobre o que você não conhece. Se você cria um ambiente de mistério. Onde tudo é desvendado com base na exposição dos próprios personagens. O que eu tô vendo aqui? Qual é... O que eu tô fazendo? O que me segurou foram as interpretações. Alguns personagens precisam interpretar uma idade física que não corresponde à idade mental. No mais, é diferente? É, mas também é redundante. É maçudo. Nota 5.9. Quase... É, 5.9. Continuando, vamos pra Marvel falar de Viúva Negra. Que é o filme solo da personagem interpretada pela Scarlett Johansson. Há um elemento forte de espionagem aqui. Pensem naquele filme da Jennifer Lawrence, Red Sparrow. Só que sem sexo e com as regras da Marvel. O vilão é qualquer coisa. Completamente subdesenvolvido. A parte da trama envolvendo a família dela. Vende por causa do elenco. Mas o Tom acaba deslizando toda hora por causa da insistência da Marvel em injetar humor em alguns momentos. Aqui fica uma mistureba de um monte de coisas. Com elementos que a gente já tá acostumado da Marvel. Aquelas sequências de ação. Até impossivelmente grandiosas. É um milagre. Ela tá viva. Não é ruim. Não é mal dirigido. Mas não é memorável. Sei lá. Nota 6.6. Vamos sair da Marvel. E pra DC em agosto saiu Esquadrão Suicida. Que meio que é Esquadrão Suicida 2. Mas não é. Agora a direção é do James Gunn. Que é bem melhor. É engraçado do jeito certo. É violento do jeito certo. O tom mais descarado. Tá certinho. O tipo de humor que o filme faz. É um micro-spoiler. Mas eu vou falar. Acontece no comecinho. Tem um personagem cuja habilidade é soltar os braços dele saindo do corpo dele. Podem ir voando. Ele pode controlar. E ele é colocado num contexto onde você não sabe a importância no filme. Isso também é algo que te deixa meio tenso no bom sentido. Porque o filme não tem medo de matar certos personagens. Então você fica. Opa. Será que... E aí esse cara entra e solta os braços. Com um plano assim majestoso de... Só que aí quando corta. O braço dele tá flutuando dando uns tapinhas nos caras comentando. E aí você fala. E é um filme do James Gunn. E tá tudo certo. Ele consegue explorar os integrantes dessa equipe. Dando algumas camadas a ele. Sem transformá-los em heróis. O filme usa um velho truque pra isso. Que é jogar um vilão clássico. Por cima deles. Pra que eles sejam do mal. Mas... Nem tanto. Mas é bem melhor do que o filme anterior. A maioria dos personagens funciona. Eu gostei muito do Idris Elba. E a maneira como ele interage com as armas. Aquela coisa. Pega uma aqui. Ptcham. Pum. Pá. 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 Você super acredita que esse cara todo carregado é perigoso. O John Cena. Que não é um grande ator. Mas sabe fazer os spots muito bem. Tem timing cômico. Então também funciona aqui. Aliás é um dos destaques. Resumo da ópera. Eu gostei bastante do filme. Nota 8.2. Vamos para A Lenda de Candyman. Que estreou em agosto. Dirigido pela Nia da Costa. E mageticamente é o melhor filme dos quatro. Os espelhos. Os reflexos. São muito bem trabalhados. A maneira como o Candyman pode transitar. Entre um mundo e outro. Aonde dá pra vê-lo. Aonde não dá. E a diretora faz isso certinho. Eu gostei da violência. Eu gostei do gore. Narrativamente o filme é bagunçado. Ele exagera nos diálogos descritivos. Além de presumir que você conhece o filme de 92. O que nunca é bom. Se fosse Candyman 4 oficial. Ou Candyman 2. Mas essa coisa de meio que um reboot. Reboot espiritual. Continuação espiritual. E se você não viu o outro e quiser ver. Você perde muito. E não deveria ser assim. O ato final é marcante. Mas a jornada pra chegar lá. Fica um pouco cansativa. Porque fica previsível. Rápido demais. O roteiro é co-escrito pelo Jordan Peele. O filme é relevante em suas observações culturais. Não é tão assustador. Quanto eu gostaria. Mas eu gostei bastante. Nota 7.7. Que mais? Maligno. Eu vi maligno. Mas eu gostei pra caramba. Também merece um vídeo próprio. Não tanto quanto o Lucas. O Lucas gostou demais. Mas vamos fechar com Cinderela. A primeira vez que eu tentei ver. Eu parei depois de 40 minutos. Aí eu falei. Deixa eu terminar pra ver. Tanta gente perguntou. Vocês sabem a história da Cinderela. Só que agora. Ela não tá atrás de amor. Ela tá preocupada com a carreira. Ok. As vilãs não são mais as mesmas. A grande vilã da Cinderela era a madrasta malvada e as duas irmãs. E não é bem assim dessa vez. A fada madrinha é interpretada pelo Billy Porter. Que não tem a menor graça. O material que ele tem pra trabalhar é bem tosco. Não adianta fazer mudanças à essência de uma história. Porque sim. Você precisa fazer algo com elas. Não é só. Olha. Modernizamos. Então significa que o filme é bom. Não é. É como se fizessem Oliver Twist. Vai fazer Oliver Twist. Só que agora o Oliver não é mais órfão. Mas o grande problema do filme não tá aí. É porque ele é porcamente executado. Ele é um musical. Mas as sequências são... Sabe aqueles descendentes da Disney? Ou aqueles zombies? Tem. Tem. Não. Não tem. Não tem. Pena. Ah. This is gonna be my... É isso. Mal coreografado. Mal produzido. Mal filmado. O James Corden tá no filme. Ele é insuportável em tudo. Tudo. Tudo que ele faz. Tudo. Enfim. Nota... Não rolou pra mim. Tá feita a recapitulação. Eu preciso falar... Essa voz é... Toda hora que eu tô querendo falar com essa voz. Eu tô com mania. Você sabe. E eu tô tentando parar. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.